O celular que a putaria começou, liga o flash do celular que a putaria começou Toque, toque, já tá louco, toque, já cansou DJ, Lip, SG O celular que a putaria começou, liga o flash do celular que a putaria começou A pilóia me dá uma informação, o que eu tenho que fazer, pra comer teu xeretou O que eu tenho que fazer, pra comer teu xeretou O que eu tenho que fazer, pra comer teu xeretou O que eu tenho que fazer, pra comer teu xeretou DJ, Lip, SG Pelo hábito DJ, quem mandou se apaixonar? Pelo hábito DJ, tu hipnou, ele bem I'm going, yeah Hipnou, ele bem, com de pato e ele bem Hipnou, ele bem, com de pato e ele bem Quem mandou se apaixonar? Pelo hábito DJ, quem mandou se apaixonar? Pelo hábito DJ, pelo hábito DJ Ébola, ébola Ébola sentando meu pautorn Soco, foco, da cabeça Ela falo que ta' ardendo Foco, louco, da cabeça Ela falou que ta' ardendo Foco, louco, da cabeça Ela falou que ta' ardendo Que que foi? Tá doendo? Coloca o meu cabelo, cega o meu falso Que que tá adendo? Coloca o meu cabelo, cega o meu falso Que que tá adendo? Imagina seu prazer Pega, 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 pega BG, LIP, SCG Ela joga a bunda no chão, vai Ela joga a bunda no chão, vai Fremidão, fremidão, fremidão Tipo não, fremidão, fremidão, fremidão Choca gostoso no chão, vai Roça gostoso no chão, vai Desce gostoso no chão, vai Choca gostoso no chão, vai Então joga essa xereca Vejo quando devagar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abre a perna de dia De dia, de dia, de dia, de dia, de dia, de dia, de dia O QU que dá Z.O. Hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abre a perna de dia O QU que dá Z.O. Hoje vai te macetar Senta de noite, vai te macetar Senta de noite, vai te macetar Senta de noite, você tá pirando Tô corrando, tô choca Tô puxando esse cabelo Tô jeitinho que tu gosta E ele soca, soca Soca, 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 soca E ele soca, soca Soca, soca, soca E ele soca, soca, soca E ele 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 soca, soca Tota no futuro que a tropa aquecida O JuBond joga em casa E nós estamos prontos pro problema A tropa do beatbo Tá ligado na autofama A tropa do beatbo Tá ligado na autofama B.J. Lipe. S.G. Então vai de lado, vem mostrando sua beleza, por gentileza. Por gentileza, tô lá pra as pernas e senta com delicadeza. Senta, 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 senta.